A capital vive uma epidemia de dengue. Os números justificam a situação de emergência decretada pela prefeitura da capital. Só em fevereiro houve uma explosão de notificações. 4.514 casos. Está havendo a multiplicação. Nós estamos numa fase sazonal já esperada. O índice ultrapassou as notificações diárias e nós temos que estar atentos. A medida se faz necessária para facilitar o pedido de recursos para a União, para a compra de materiais para o combate do mosquito vetor e para atender a população que está doente. No sentido de facilitar a aquisição de materiais e insumos caso venha a faltar nas unidades. Então ele facilita a compra direta desses insumos sem precisar de licitação. Até o dia 1º de março a prefeitura notificou 7.530 casos de dengue. As regiões com as maiores notificações são Jardim Centro-Oeste, a região das Moreninhas, Jardim Noroeste, Vila Nasser e Santo Amaro. A prefeitura não descarta a possibilidade de solicitar que o exército monte hospitais de campana nas unidades de pronto atendimento. Já em tratativas junto com o exército para apoio mesmo nesses hospitais de campana, na busca de leito, essas tendas que são colocadas para ajudar a gente na parte da hidratação dos pacientes. Até fevereiro foram notificados 97 casos de zika e 27 de chikungunya, mas nenhum foi confirmado pela CESAL. Os mutirões que aconteceram no carnaval devem continuar. Um dado que chama a atenção é a quantidade de crianças com dengue, o que nas epidemias em anos anteriores era raríssimo. A gente tem quatro tipos de vírus circulantes. Então a dengue tipo 2, ela teve uma reintrodução aqui no município. As crianças e os idosos, por conta da imunidade, são mais suscetíveis a desenvolver um quadro mais grave da doença. E com a reintrodução desse vírus que não circulava há 10 anos atrás, a gente tem mais gente suscetível a esse tipo de vírus novo.